Música Este é nossa filha entrando pra nossa casa Não tem nada não, pela primeira vez Vem cá, vem gole Traz ela, Pathy, entra com ela aqui Pela primeira vez, ela tá entrando Entra, Pathy, traz ela, senão não vem Vem, amor A gente não tem o nome pra ela ainda Mas ela já é bem-vinda Entra, Pathy, já fecha a porta Este é nossa filha, Linda Entrando pela primeira vez na casa dela Seis semanas Nasceu já vinte e quatro É uma mini schnauzer linda Vem, meu amor Hoje a gente vai montar a sua caixinha A gente vai mostrar pra todo mundo como a gente é linda É a linda, minha chaves Vem, minha garra Montar a sua filha pela primeira vez Minha caixinha, tema da coxinha Que linda, papinha, gostosa Igreja sobre tudo Quando alguém gostou Chegou para ficar na família Sari E é uma minha garra Bem, boa Maravilha Nossa plana Feliz O que é isso? 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 Para de comer mato Shakira 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Shakira, cadê o papai? Cadê o papai? Ela cortou o cabelinho hoje, tá tão bonitinha. Cortou o cabelinho do olho, cortou a unha e ó, possessiva. Você tá maluca, Shakira? Você tá maluca, Shakira? Você tá maluca? Você tá maluca? Você tá maluca? Shakira. Tchau. 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 Tchau.